Isso é bom pra quem tem dor nas costas, no lombar. Olá, boiabas! Eu sou o Diego, essa é a Daphne e hoje tem treino de sexta de yoga. Yeee! Sim, voltamos. A Daphne tá bem hoje? Eu tô bem, eu estou viva, estamos todos bem. Agora eu quero ver se a Zen vai deixar a gente treinar yoga. Olha que beleza! Tô editando o vídeo aqui, aí eu reparei que eu tô com tufa ainda de cabelo aqui em cima, porque eu raspei o cabelo hoje e eu não raspei direito. Relevem! Ó, primeiro treino de sexta com os quatro e aí vamos ver o que vai acontecer. Que orgulho, né, gente? Então, a gente fez uma série bem tranquila de yoga pra começar, tá? Não vamos assustar ninguém e tal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como faz e vou perguntar pro Diego onde está pegando, porque nada... É, não é muito como é, porque às vezes você fala assim, ah, mas você sabe onde está pegando, né? Você sabe, você manja. Então tá, então eu vou perguntar pra ele, eu vou falar pra ele fazer o exercício e ele vai ter que falar na posição que está pegando. Ok, começamos. Então vai, não precisa de aquecimento, yoga, porque não vamos agitar. Fica nesse lado, porque os cachorros estão aqui desse lado. Tá, ok, pronto. A primeira posição que a gente vai fazer, o Diego já está se preparando, porque ele sabe qual é a posição. A primeira posição é a posição do gato. O gato é muito legal e é muito importante aliar o movimento com a respiração, tá? Não fala que gato é legal, né? Os cachorros. Mas o que aconteceu? Então vai, posição do gato. Você tem que fazer os quatro apoios. Meu Deus do céu, vai. Quatro apoios. Quatro apoios, não é um pouco mais para baixo. Ela roubou o osso do feroz, é isso que está acontecendo. Joga pra lá. São osso. Joga longe. Não quer osso, não queremos osso. Não pegar osso. Aí a gente apoia a mão embaixo dos ombros, apoia o joelho um pouco afastado. E aí na hora que a gente inspirar, a gente ergue a cabeça assim. E faz um... e encolhe a coluna pra baixo. E aí na hora de expirar, a gente vai voltar e fazer um arcozinho com a coluna. Vai expirando. Isso. Isso, repete cinco vezes. Aí na hora da inspiração... Eu olho pro mais alto que eu conseguir. Isso. Aí... Solta devagarzinho e faz um arco com a coluna. Faz isso cinco vezes. Estou saindo da frente pra vocês verem a situação. E aí faz a corcundinha na coluna aqui. Vai se tem mais duas. Isso é bom pra quem tem dor nas costas, na lombar. Porque você tá esticando toda a coluna na lombar. É isso aí. Vamos fazer... Para de comer meu nariz! Acabou? Mais um, mais um, mais um. Vai. Solta devagar. Muito bem. Você sente esticar as costas, né? É, muito bom. Ok. Segundo exercício. A gente vai fazer a semente. Então, já tá aqui, você tá nessa posição. É só sentar em cima dos joelhos. Tá. Pode afastar um pouco o joelho pra ficar um pouco mais fácil de abaixar. Joga a mão lá pra frente e vai soltando devagar. E aí vai soltando e soltando. Nesse eu tô certo. Tá certo. Deixa assim. O que que tá alongando aí? Ah, eu tô sentindo o seu alongando nas costas. Aqui. Atrás. Aqui também. Dói um pouco o joelho. O colchonete precisa ser mais duro. É, precisa ser... É, isso é uma boa dica. Pode colocar um colchonete um pouco mais fofinho. E eu tô sentindo a orelha também. É. Porque tá meio mordendo. Mas se você... Mas se tiver doendo muito, pode afastar um pouco mais a perna pra você conseguir descer melhor. Tá. E assim, respira normal. E aí quando você tiver expirando, tenta ir um pouquinho mais pra frente que você vai ver que você consegue ir. Mesmo que seja um pouquinho, vai. Eu estou tentando sair da frente, mas a Zen não está entendendo isso. Vem aqui, Zen. Mostra, deixa o pessoal ver como ele tá. Assim, peraí. Tô tentando... 20 segundinhas. 20 segundinhas, pode faltar. É bom isso. Tô tentando relaxar, porra. Pronto. Ai, meu Deus. Tomara que não tenha sujado a parede. Eu toquei o louço da babada. Pode voltar. 25 segundinhas. Vem devagarzinho. Vem desenrolando a coluna. A última coisa que sobe é a cabeça. É, você tem que ficar devagar pra não machucar as costas. Tá. Próximo. O próximo é... Vai ficar de barriga pra cima. A gente vai fazer um diferente. Você vai ficar pra que lado, tá? Então eu fico pra isso. Tá. A gente vai fazer uma inversão. Calma. Tudo bem. Vai dar tudo certo. Deita de barriga pra cima. Flexiona os joelhos. E aí, apoiando a mão no chão, pra ser o seu apoio, você vai erguer o quadril. Tá. Aí, isso é tipo uma... Isso é tipo uma elevação de quadril. Tipo uma elevação de quadril. E aí, ó que bonitinho. E aí, eu fico aqui. E aí, você fica assim, 20 segundos. Cuidado pra não deixar a coluna torta. Tem que manter sustentando aqui. Você vai fazer força na perna, coxa. Você tá sentindo? Tô. Essa perna aqui. E a bunda também, tá durinha. E a bunda fica bem contraída, porque ela ajuda. Eu tô aqui, deitado, pra mostrar aqui. Dá pra ver. Vamos ver. Faz aqui. Deixa eu sentir só a bunda. Manda lá. Vai soltando devagarzinho. Voltando pro chão. Muito bem. E agora, a gente vai fazer uma abertura de quadril, que eu amo fazer. E é muito gostoso. Dá uma relaxada, uma relaxada nas coxas. Eu vou ficar aqui de lado, pra ficar mais fácil que eu sei ver. Flexiona o joelho. Os dois. Aí, você vai pegar a perna direita e coloca o seu... Calcanhar em cima do joelho. Dá logo lá. Fica do lado de lá. Eu não tô vendo eles, eu tô me sentindo excluído. Tá, é que era pra eles verem. Ok, mas eles conseguem ver. Agora você vai levar esse joelho pra perto do seu abdômen, sem levantar as costas. E aí você segura aqui atrás, porque aí você dá aquela puxadinha. E é a mesma coisa, quando você estiver inspirando, você consegue puxar um pouquinho. Você vai sentir que vai vir mais um pouquinho. Mesmo que seja bem pouquinho mesmo, mas tenta. E mantém, faz 20 segundos disso, alterando na respiração. Hum, é bom isso aqui. Isso aqui é longo glúteo. É bom você fazer uma vez cada lado, porque alonga bem esse glúteo, o lado que a perna tá dobrada. É, a perna... Isso aqui, pra quem fica muito tempo sentado, é uma delícia. 20 segundinhos. Volta devagar. E uma cachorra comendo o osso na sua barriga atrapalha. Vamos fazer a gente ao contrário. Aí é só puxar. Porque ele falou alonga aqui, ó, gente. Que aqui fica mais fácil de ver que tá levantado. Porque aí você tá levando a perna pra lá. E aí você não precisa de ninguém. Porque a gente, às vezes, faz empurrando a perna um do outro. Sim, é bom também. É legal também. Mas assim, você controla o quanto você puxa, né? E aí fica mais gostosinho. Aí não dói. Volta devagar. Isso aqui você pode fazer todo dia, no meio de expediente. Você pega um espacinho aí, bota um tapetinho de yoga, um colchonete. Faz que é bom. Tá relaxado? Tô. Tá gostoso? Tô. Ai, que delícia. Então vem dar tchau pra eles. Acabou? Acabou! É isso? Olha aí que fácil. Olha aí. Hoje foi um treino pra começar de estreia de yoga. Ok? A gente vai começar a dificultar mais pra frente. E hoje vocês pediram também pra gente fazer um treino de yoga. E esse é um treino, além de ser pra yoga, tem algumas pessoas também me pediram pra fazer exercício pra melhorar a postura. E esse tipo de alongamento que a gente fez aqui é muito bom pra você melhorar a sua postura. Então não esquece, deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de exercícios que vocês querem ver aqui no treino de sexta. Se inscreve no canal, curte aqui, clica aqui embaixo pra curtir. Segue a gente nas redes sociais e vai conhecer o canal da Dafne. Yes! Agora tem um trailer, tá aqui embaixo na descrição. A Dafne vai fazer um canal de organização, vai ficar demais. Segura, segura. Esse treino de setembro. Ó! Yay! Beijo! Beijo! Beijo!